Fazia um tempo que eu queria gravar este vídeo pra vocês, é um conteúdo muito solicitado, então vamos lá! Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Somente Leitura! Trazendo dicas de leitura, livros de engenharia, muito conteúdo bacana pra você, incentivando a leitura pra galera. Já de cara eu quero anunciar o canal Somente Leitura. Somente Leitura continua aqui no WRKids como sempre, mas temos um canal exclusivo agora pra isso, link na descrição. Estamos com 999 inscritos agora que estou gravando o vídeo. Vamos bater os mil inscritos pra iniciar o conteúdo por lá? Então se inscreva também no Somente Leitura. Uma dúvida frequente que muitos me perguntam é como é a minha rotina de leitura. Não existe uma fórmula exata pra toda pessoa. Muita gente consegue ler apenas um livro por vez? Alguns dois, alguns mais. Eu particularmente, não sempre, mas há cerca de um ano e pouco, dois, tenho lido sempre quatro livros ao mesmo tempo e tem funcionado muito bem pra mim. A minha rotina de leitura basicamente é pelo menos ler um pouco de um livro a cada dia, mas existem dias que eu consigo ler um pouco dos quatro. Isso é muito interessante e a minha meta anual é sempre no mínimo uns 20 livros. Às vezes não consigo atingir, pois a correria é muita, mas com esse novo formato de leitura eu tenho conseguido ler muito mais livros. Então, vou passar pra você a dica aqui. Como eu faço? São quatro livros. Então, um dos livros eu leio conteúdo da minha área pra me aprofundar ou pra conhecer mais. Um conteúdo da área de engenharia, engenharia eletrônica, etc. Tem um outro livro que eu leio com algum outro conteúdo pra conhecer um pouco sobre alguma outra coisa. Aí tem um terceiro livro que eu tiro para o lazer. Um livro que eu tenho interesse de ler mesmo, que pode ser uma história, pode ser uma biografia, alguma coisa do tipo. E aí tem um quarto livro que eu leio sempre nas filas. E essa é uma sacada interessante. Quanto tempo, quantos minutos você perde nas filas? Fila do correio, fila do banco, fila do pão, enfim. Aproveite para ler um livro. Você pode ter um e-book no seu smartphone ou, como eu, conservador que sou, gosto do bom e velho livro em papel, utilizo normalmente livros menores. E aí, esse aqui atualmente é o meu livro das filas. Caos, do James Blake. Esse livro aqui eu já comecei a ler há muito tempo. Eu fiz uma pausa nele para ler um outro livro que eu estava com muita vontade de ler e priorizei esse livro nas filas. Só um minuto. Esse livro aqui, ó. De volta para o futuro, os bastidores da trilogia. Esse livro aqui eu ganhei de presente de aniversário do meu irmão. E aí eu não tinha outra hora para ler ele. E aí priorizei esse aqui para o livro das filas, vamos dizer assim. Então eu li esse aqui, muito recomendado. Sensacional para quem gosta de De Volta para o Futuro. Eu sou muito fã da trilogia Back to the Future. Conta muitas histórias de bastidores, entrevistas com atores, com a produção. É muito bacana mesmo. Interessantíssimo e muito recomendado para quem é fã da trilogia como eu. Muito bem. Aí, nesse meio tempo eu pausei a leitura desse livro. Você pode fazer isso, fazer uma pausa sem problema nenhum. E agora estou lendo esse aqui aos poucos. Confesso que esse livro aqui eu quase desisti de ler já. Ele tem uns trechos que são um pouco, vamos dizer assim, repetitivos. Vou comentar sobre ele no canal Somente Leitura mais detalhadamente. Mas fica a dica, você que está iniciando nesse mundo da leitura, não tenha dó de parar de ler um livro. Começou a ler o livro, ficou maçante, chato, não está rendendo, deixa ele de lado e parte para outro. Sem problema algum. O importante é você achar o livro que lhe cative. No meu caso, que já há anos eu pratico leitura, eu procuro dar um pouco mais de chance. E essa pausa que eu dei para ler esse livro aqui, foi interessante para retomar o interesse para esse. Agora já está um pouco mais bacana. Acredito que em alguns meses eu termine ele. Lembrando que o livro das filas em geral leva mais tempo para você terminar, a menos que seja muito, muito pequeno. Pois você vai ler ali cerca de 15, 20 minutos. Eventualmente, duas vezes por semana, três. Enfim, o livro de engenharia que estou lendo agora é o Linguagem C, do Luiz Damas. Esse livro aqui eu não havia lido ainda, da boa e velha linguagem Cance. E eu estou lendo para aprofundar o meu conhecimento na linguagem C, que é muito importante. Nós que trabalhamos com a área, programação de processadores também, etc. E também para revisar alguns conceitos. Então ele passa por toda a linguagem C, começa do mais básico e vai avançando. Eu estou lendo e fazendo todos os exercícios. Por isso a tendência é que livros de engenharia levem cerca de um mês e meio, dois, para a conclusão da leitura. Então, o livro das filas e o livro da minha área, que é engenharia, que em geral tem exercícios, você não pode simplesmente ler. Então você precisa praticar também. Demora mais um tempinho. Está aí. O livro de lazer que eu estou lendo atualmente, comecei há uns 10 dias. É aqui, Steve Jobs por Walter Isaacson. A biografia do cara, Steve Jobs. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Muito interessante. Estou gostando bastante. Essa leitura está rendendo bastante. É um livro de lazer, não tinha como ser diferente. Mas é ao mesmo tempo inspirador. Pois, de fato, esse cara aqui mudou o mundo como conhecemos. Pois, até os anos 70, não se imaginava termos computadores pessoais. Então, hoje em dia, quem vive sem um computador? Ao menos um smartphone, que é de fato um computador, que esse cara também ajudou a evoluir bastante. Steve Jobs, Biografia. Estou gostando bastante. Devo terminar em alguns dias já. E o livro de conhecimento diferente que estou lendo é esse aqui. Malhar, Secar, Definir a Ciência da Musculação, do Michael Matthews. Estou gostando bastante. Ele derruba muitos mitos da musculação. Para quem não sabe, eu gosto bastante do esporte em si, musculação. Pratico desde 2005. E tem o canal Engenheiro Fitness, que inaugurei esse ano. Link na descrição. Quem tiver interesse, muito conhecimento desse livro. Pretendo passar para vocês a partir desse canal. Então, o livro trata de mitos. Derruba muitos mitos da musculação. Fala de nutrição e dietética. É um começo excelente para quem não tem noção alguma de nutrição e dieta. Esse livro traz capítulos ótimos sobre isso. E, é claro, muitas dicas de treinamentos, que é muito interessante. Além de suplementação. Eu ainda não cheguei no capítulo de suplementação. Estou curiosíssimo para chegar lá. Devo chegar em poucos dias. É isso, galera. Um vídeo muito pedido. E você que está começando na leitura, talvez seja interessante começar com um livro só. Beleza? Mas você que já está há mais tempo, tente ler dois livros. Um pouco de cada, sempre que sobrar um tempo. 20 minutos, 30 minutos. Você vai ver que rende. Você vai sempre querer aprender mais. Está aí a dica. Espero que tenha ajudado bastante. E também aquela sacada de deixar um livro de lado algumas semanas, uns meses. Ou se você está bem no começo dessa questão de transformar-se em um leitor. Talvez a dica seja, sem dó, está ruim o livro. Deixa para lá e pega outro conteúdo. Somente leitura de hoje. Pedido de muitos. Espero que tenham gostado. O de sempre, né? Like no vídeo. Inscrevam-se aqui no canal. Compartilhem ao máximo. E marquem o sininho. Para não perder o costume. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Abração e até a próxima.